Falar com o coração. Você fala com o seu coração? Essa é uma outra coisa que eu fazia desde criança e até hoje eu faço. E todo mundo faz instintivamente, nem se dá conta do poder que isso tem. Quando você quiser falar com você, com os seus sentimentos, com algo que está mexendo com as suas emoções e relações, geralmente a gente põe a mão aqui no nosso coração como uma forma de conectar com o sentimento, de limpar a dor daquele sentimento ou trazer um sentimento melhor. Então, é falar com o coração. As nossas mãos, elas têm muita vibração, energia e quando tocamos, ela quer falar e fala com o nosso corpo, com o nosso coração. Então, experimente. Quando eu era criança, às vezes o meu coração baixia muito forte porque teve uma história lá em criança. Então, eu ia falar com o meu coração. Eu colocava a mão no coração e eu ficava dizendo calma, fica calmo, vai ficar tudo bem. Calma, vai ficar tudo bem. E eu conseguia acalmar meu coração. E hoje, é normal e natural, como eu disse, colocar a mão no coração e dizer bons sentimentos. Você é alegre, você é feliz, eu amo você, eu estou aqui com você, você tem uma autoestima elevada, que toda essa tristeza, que todo esse medo saia. Não precisa ficar sentindo tudo isso. Vamos liberar, soltar. Você vai acariciando e falando com o seu coração. Você vai expressando os seus sentimentos. O ruim, para que ele não fique preso. E o bom, para que você se preencha dele. Você já fez isso? Você faz alguma coisa assim? Me conta aqui. E já me siga e curta a estilha também. Um abraço.